Moradores estão reclamando de terreno baldio e de lixo que outros moradores acabam jogando lá no bairro. O Israel Espíndola esteve por lá e traz as informações pra gente agora. Rua Pedro Claudino da Silva, no cruzamento da Rua do Cantor, Jardim das Violetas. Eis aqui o problema, ó. Um terreno baldio com muito lixo. Pneu, onde já sabemos que pode ser acúmulo de água parada. Ploriferação do mosquito Aedes aegypti, lixo doméstico, resto de vaso sanitário, espuma, ou seja, mato alto. Todos esses problemas que os moradores aqui desse quadrilátero estão enfrentando. Sem mencionar também os animais peçonhentos e, claro, mosquito. A Erika mora aqui do lado. É tudo isso que eu falei que vocês enfrentam aqui todos os dias? Isso. E fora que Pernelongo aumentou bastante também. Na minha casa também, lesma, aranha. Os animais estão todos aparecendo. E como eu tenho uma bebê, eu me preocupo. Agora, Erika, o que chama a atenção é que esse lixo aqui não foi o dono do terreno que jogou. São moradores aqui do entorno. Sim, com certeza, né? Falta um pouco mais de conscientização e respeito pelo próximo. Com certeza, isso mesmo. Agora, Erika, já fez a denúncia na prefeitura? Já procurou saber quem é o dono desse terreno? Eu não. Eu, particularmente, não fiz isso, né? Agora, eu não sei se alguém fez. Bom, essa situação acaba te incomodando. Essa é a verdade. Sim, muito. Eu me preocupo, né? Como eu falei que eu tenho uma bebê e a dengue está aí, né? Sem mencionar também que isso aqui também pode ser esconderijo daqueles rapazes que gostam de praticar assalto. Nunca percebeu a movimentação de ninguém aqui, não, né? Não. Ainda bem. Ainda bem, graças a Deus. Já não basta o problema dos pernilongos, do incômodo de animais peçonhentos. Imagina ter que enfrentar também o bandido. Né? Ah, não. Graças a Deus, por enquanto, não. Tá certo, Erika. Obrigado. Então, tá aí a reclamação dos moradores aqui do Jardim das Violetas, Rua Pedro Claudino da Silva, bem no cruzamento com a Rua do Cantor. Este terreno está aqui abandonado, mato alto, lixo doméstico, insetos, animais peçonhentos que acabam incomodando os moradores aqui desta localização. Você chama e a TVC vai até você mostrar a realidade.